Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do HMBR News e hoje vamos ver sobre os jogos gratuitos para você que é assinante da live, além de um clássico que está retornando e finalmente teve a sua data de lançamento divulgada. O Games with Gold de fevereiro vai trazer para os usuários de Xbox One, Range of the Fate é o decorrer do mês e a partir do dia 16 ele vai trazer Sticks, Master of Shadows. Para os usuários do Xbox 360, na primeira quinzena teremos Secret Citadel e no final do mês teremos Gear of Wars 2. Ou seja, para os usuários de 360, a partir do dia 16 a coisa já vai ficar bem melhor com esse lançamento gratuito para vocês. Falando no clássico, quem está de volta, que você já conferiu no nosso listão de lançamento guardado para o ano, é Doom. O jogo que será lançado para o Xbox One para o S4 e PC recebeu a data de lançamento que já está previsto para o dia 30 de junho. O jogo que já completamos 25 anos, ele vai receber além de uma versão anual, uma edição de colecionador premium com todo o conteúdo extra para quem fizer a compra antecipada ao jogo nos Estados Unidos. Por enquanto, não sabemos se vamos receber essa versão no Brasil. A edição de colecionador, ela encontrará com uma estátua de 30 centímetros do demônio Revenant, criada a partir dos arquivos 3D do game. A estrutura tem uma base com luz de LED e hélices que imitam uma turbina. A edição ainda traz o game em uma caixa metálica, como você vê ao fundo, e é bem bonito. Então, se você fizer a pré-venda nos Estados Unidos, tanto a edição normal quanto a de colecionador, você vai receber o Demon Multiplayer Pack, que traz uma armadura demoníaca única com 3 skins e 6 cores metálicas, bem como 3 locotipos da ID para colocar nas armas e na armadura. O bônus de pré-venda ainda traz 6 hack modules, em qual a Bethesda descreve como itens consumíveis que podem ajudar você a ter uma pequena vantagem no mod Multiplayer. Olha a trapaça justa vindo aí! Seja bem que a trapaça não pode ser justa, né? A edição de colecionador de Doom custará 120 obamas. Hoje, cerca de 462 dilmas na cotação desta quinta-feira, dia 4 do 2. E como o Dollar Tech tem dado uma oscilada, pode ser que não fique tão caro quando for lançado. E aí, o que você achou dessas novidades? Conte para nós, deixe seu curtir, favorite para nos ajudar, compartilhe para ajudar a nossa divulgação, e se você é novo por aqui, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Eu fico por aqui, falou, valeu!